Música Vou tentar filmar os passarinhos fazendo esse limpinho aqui Eles vêm, pegam algodão e fazem o ninho zumbi Pra vocês não estranhar a câmera Todos se prendem cheque Olha que legal Olha que legal Olha que legal Cheguei Olha Olha que legal São distintas as minhas recatadas que são muito ingrativas, que são muito destaque. E o pequeno recheio. E o irmão é cantado, o irmão é cantado daquele que está com a sua febre, aquele que está com a sua febre, a sua febre, a sua febre, o reemata, a sua febre. Música 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 E ele emagreceu foi muito desafio, né? É a chave da viadão, né? Emagreceu muito, viu? Muito. O que faz eu e você cortar é o excesso de vida. É que a gente põe muito. Quando a gente fecha a roupa emagreceu uma atividade física uma coisa. E aí E aí A primeira, a segunda, a segunda. A segunda, a segunda. Não tem nada mais, não tem nada. A segunda, a segunda. A gente vai embarcar agora duas horas da manhã. A gente vai embarcar agora duas horas da manhã. A gente vai embarcar agora duas horas da manhã. A gente vai embarcar agora duas horas da manhã. A gente vai embarcar agora duas horas da manhã. A gente vai embarcar agora duas horas da manhã. A gente vai embarcar.